Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho 2.0 e cada vez tá ficando mais tranquilo né? Eu sei que deve ter muita gente nessa altura falando assim, é mas aí tá fácil porque tem o gelador toxic... Gente eu já fiz esse desafio já há quatro anos atrás, tá? Antes da DLC... Antes da DLC... Acho que foi antes de todas as DLC eu fiz esse desafio aqui. Saiu a DLC enquanto eu tava fazendo esse desafio, eu acho. E eu também cheguei até o endgame, eu só não consegui finalizar a série. Deu problema no meu save e eu não fiquei com preguiça de voltar os que eu tinha e aí eu parei a série, mas eu cheguei até a parte de construir a nave. Cheguei tranquilamente. Tranquilamente não, foi bem difícil. Mas mano, é o que tem, é o que tem pra hoje. Esses bichos aqui tão podres? É, o problema é que esses daqui que tão aqui, eles tão apodrecendo. Mas enfim, né? Já fiz já esse desafio antes. Aí vocês me perguntam, Marcelei, esses porcas vão ficar comendo seu arroz? Não. Eu vou construir uma porta aqui pra travar eles, eu vou liberar os meus mecanoides. Deixa eu pensar. É que eles ficam entrando aqui toda hora pra limpar, né? Mas eu vou liberar ali como área interna de novo. Liberar aqui como área interna. E nós temos aqui alguns, né? Temos aqui um pouquinho de comida guardada aqui pros porcos. Certo? Esses túmulos aqui agora vão começar a servir pra alguma coisa. Só que a galera tá permitindo só a área interna, né? Eu vou aumentar a área ali interna, a área dos túmulos? Porque não deixa de ser interna, né? Expandir. Área interna. Aqui, a área dos túmulos aqui. Assim, certo? Você tá indo aonde, hein, mano? Vagando. Ah, não. Aí você tá de sacanagem. Mecanoide vagando na minha base? Não. É... Vamos desconstruir aqui. E começar a dar... Dar um lugar pra levar. Opa! Produtos variados. Ana. Quanto falta pro Fábio já voltar ao normal? 1.3 dias. Vamos lá. Tá. Não preciso mais de bicho. Já tenho o suficiente. Múfalo seria pra fazer caravanas. Não, não, não. Não. Eu não tenho muita coisa pra vender, eu acho, né? É... É... Praticamente eu não tenho nada pra vender. Se eu fosse comprar todos os blocos de arenito... 1.600. Mais a madeira... 2.500. Não, a madeira eu já tenho o suficiente por enquanto. É mais os blocos, mas pra eu terminar a minha kill box. 2.000. Aço tem o suficiente. Suco turbo... Não, 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 não. As peles eu não vou vender. Pano também não vou vender. Componente. Se eu fosse comprar os 29. 2.600. Pra eu recuperar isso aí. Até que tão pagando nos porquinhos. Olha, tá bom o preço dos porcos, hein? Tá bom o preço dos porcos. Se eu fosse vender essas refeições embaladas e essas refeições luxuosas... Peraí que eu... Mais a carne de inseto. É, que eu não quero me desfazer da comida toda, né? Vende todo o combustível. Puxa, não vai dar pra comprar os componentes. Esquece. Tá faltando 704 ainda. Vem vender o couro liso. 609. Os baseados já tem... Ai, caramba, eu tô com 94, pô. Ah, beleza. Show. Pode vender. E o chá psicóide também pode vender. Nem tinha visto, pô, que eu tava com tudo isso de baseado. Comprar uma cervejinha? Os meninos querem tomar uma cervejinha. Deixa eu dar aqui até zerar. Eu posso sofrer até menos 181. Dá uma diminuidinha na consciência, mas tudo bem, né? Beleza, agora eu tenho bastante blocos de construção. Vamos lá. Agora que eu tenho essa quantidade absurda de blocos de construção. Deixa eu desconstruir aqui. Apesar que tem bastante corpo de colono aqui, né? É, não tá uma boa temperatura pra ir lá fora construir. Olha lá. Olha lá. O corpo... A Mariana já vai ser a primeira. Tchau, Mariana. Tchau, Mariana. E eu acho que eu não tomo o debuff, não. Absolutamente congelante. Onde você tá, meu amigo? Essa porcaria desse... Ai, mano. Esse console de comunicação aqui, eu tô quase construindo ele aqui dentro. O que eu preciso? Eu preciso de quatro componentes. Aqui eu não tenho. Mas eu vou construir aqui. Chega. Chega dessa... Ah, chega. Some daí, moleque. Toda vez a mesma coisa. E aí eu faço os componentes que eu preciso. Eu tô fazendo armas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou cancelar essas armas. Que aí elas viram componente. É isso. Três componentes. Você consegue entregar aqui pra mim? O Eduardo tá vindo entregar já. É que ele tá fazendo as... As calibre 12. Deu pra construir? Deu. Beleza. Pronto, moleque. Agora pode usar essa bagaça aí até o... Olha, deixa eu ficar quieto. Eu achei que tomava o debuff, tá? Então, pô. Bora. Bora. Acho que por enquanto isso aqui tá bom. É pra passar o inverno, né? Hiperatividade da Ana. Eita, a bicha já é um capeta. Já ainda... Vamos ver se tá aparecendo aqui. Colono não... Ah, colono não enterrado. Menos 10. É. É, vou ter que ir tirando aos poucos. Rapaz, eu matei tudo de colono. Eu vi que nem tem o... Doet. Kassuba. Gisele. Khalifa. O Khalifa aí, coitado também, né? Aí, não é fácil não, né, gente? Tá sobrando comida agora pros porquinhos. Tá com a armadura de fuzileiro aí, né? Vou desvestir. Deixa ela guardadinha aí, né? Nunca se sabe. Lembra saindo de defunto. É um debuff aceitável. Eu vou colocar essa galera aí, tá? O... O... O Pirosita, o XG, o Bridges. Vou dar nome de membros pra eles assim que... Passar esse invernão, tá? Se a gente der sorte... Na próxima revoada aí de balão, aí a gente... Consegue trazer pelo menos mais uns 3 colonos. Aí eu acho que já fica bem de boa. É, o ideal é ir levando os corpos um por um, tá? Pra não ficar tomando esse... Esse debuff aí. Vou terminar leve. Mas eles estão suportando, tá? A temperatura chegou a menos 94 lá fora. Eu queria entender por que que eles... Estão evitando de levar esse lixo aqui embora. Que seria o das bombas. Ih, caramba. Tomou... Machucou? Queimadura no mindinho direito. Ah, o... Fala nisso, a perna do Bridges foi substituída, viu? Pra quem ficou na dúvida aí... Tá com a perna biônica o bicho. É brabo. Será que tá na hora de... Não, ainda não. 10 de medicina. O Fabiano tá com 5.37 de medicina. Ele precisa ainda treinar muita medicina ainda. Tem que chegar até 8. Ó, já tem a bancada aqui de... Pra eu fazer... Ó, dá pra brincar já, ó... De... Coluna biônica, ó... Braço biônico. Power Army, que é mais forte ainda, né? Mas tá bom. Ruim não tá não, tá? Não tem o que reclamar, não. Ó, trouxe todos os corpos pra cá. Beleza. Então agora a gente faz o seguinte, ó. Remover a área de interior pra eles pararem de ir lá dentro. Assim. Certo? Esses corpos aí dá pra aguentar o inverno inteiro, provavelmente. Infelizmente eu fico com esse debuffzinho aí, mas o corpo uma hora some. Aí eu vou tirando um por um. Ó, os porquinhos já tão crescendo, ó. Ó, até nasceu mais um aqui já. 14 dias, 14 dias, 7 dias. Ele tá dando um intervalo aí de 7 em 7 dias. Tá nascendo um porquinho novo. A porca aqui é braba, né? Ela não para. E aí já já essas daqui podem ficar prenhas também. Acho que é com um ano, né? Quem falou que esses corpos não iam servir pra nada? Tomei uns zits já, pra ficar esperto. Mas como as paredes são de pedra, então tá tranquilo. Temperatura aqui dentro tá de boa. Já vai sair o pano. Tô conseguindo fazer bastante baseado. Então tá tranquilo. Tinha carne de inseto ali guardada ainda. Dá pra virar combustível. Eu tô com 328 de... É, eu vendi alguns combustíveis, por isso que baixou assim meu... Meu arroz. Mas tá bom, a taxa de crescimento do arroz é muito rápida. Precipitação tóxica. Que beleza, hein? Ainda bem que já tá todo mundo na área interna. Nossa senhora. Meião do... Meiuca do inverno. E uma precipitação tóxica. Eu não lembro desses caras aqui ter sido da... Eu não lembro. A Gisele e Calipa, ok. Calipa, coitado. Esperou tanto pra entrar numa base. Já tá rolando umas refeições embaladas aí, ó. A Ana tá treinando. A Ana quer treinar tudo, né? A Ana tá com nove já de cozinha. Ela não tá nem aí, mano. Ela quer fazer tudo nessa base aqui. Não tem ideia com ela, não. Acho que eu vou fazer mais algumas prateleiras aqui no cantinho. Aproveitar esse espaço que acabou ficando aqui. Ih, a Ana tá grávida de novo. É uma máquina. A Ana tá... Tá melhor que as porquinhas aqui, bicho. O louco. É... Estoque. Proibir tudo. Crítica. Refeições. No geral. Copia. É pra eu ter uma visualização melhor do que eu tenho disponível, tá? De comida. Inclusive, não seria uma má ideia colocar uma porta aqui, viu? Já direto aqui pra área onde tem comida. Porque aí eu libero a comida quando eles ficarem aqui, ó. Nessa parte. Faltou lâmpadas aqui, né? Tá vendo? Tem que... É algo bom. Aproveita o inverno pra ir resolvendo essas... Essas pendências. Uma lâmpada aqui, ó. E aqui, ó. Nossa. Isso que eu chamo de... Né? Olha aí. Os caras fizeram com o templo dos deles. Os caras tão cagando pra ideologia deles. Ó, agora eu consigo vislumbrar melhor a quantidade de armamento que eu tenho. A quantidade de roupas que eu tenho. Cada vez eu tô separando mais, ó. O ideal era a gente deixar no chão as coisas aqui. Esse yak aqui já não deveria ter sido rasgado, não? Na faca? Puxa, eu tinha mais um chifre de trumbo. Droga. E aí, o que que eu faço aqui? Deixa eu pensar. Aí, tá vendo? Agora eu consigo vislumbrar melhor, ó. Toda a minha parte de alimentação. Como é que tá a sujeira da área, né? Isso é um chiqueiro de verdade, né? Pode falar o que quiser. Só não pode falar que não é um chiqueiro. Quanto falta pra esse moleque crescer, hein? Vou botar ele de cozinheiro? Bom, agora todo mundo pode equipar as pingardas pra usar na kill box, que seria o ideal. Nossa, saiu uma excelente aqui, ó. Quem vocês acham que vai ficar com essa aqui? Quem? Quem? Aí, a Ana já tá... Mano, a Ana quer fazer tudo, ó. Ela quer cortar os bichos, ela quer fazer a comida. Olha lá, ela não para. É uma máquina. Ela engravidou. E ela não para, grávida. Mano, tá nem aí. Esse nódulo que serve pra quê? O nódulo da função desconhecida. Os nódulos mecanólicos podem ser desconstruídos para gerar recursos valiosos. Mas apenas se forem capturados intactos. A microcélula de energia interna queimará e estragará os materiais se a unidade sofrer muitos danos. Mano, esse aqui é só instalar e desconstruir. Por que eu trouxe ele construído? Aí, ó. Plastiaço e componente. E o invernão torando. Caramba, o Ranger não vai mandar um ataque? Precipitação tóxica também do lado de fora. Braba, né? Quanto tempo já tá? 1.7 dias. O cidadão, o Fábio, aqui tem um pulmãozinho top, né? Será que vale a pena eu instalar a perna biônica no Fábio? Opções. Por que que não vai pôr na Ana? Porque a Ana é a única que consegue instalar. Adicionar. Adicionar. Implantar. Perna biônica esquerda. Cápsula de carga. Vamos ver o que tem de bom. Hum, mano. Fio do diabo. Eu consigo pegar? Acho que sim, né? Eles tão dormindo. Não vai ativar eles aqui. Por que que eu fiz esse... Hum. Porque com o fio do diabo, vocês não sabem, tá? Mas aqui, ó. Eu consigo fazer o olho biônico com o fio do diabo. Eu preciso de 20 pra cada olho biônico. E olho biônico é um dos melhores implantes que tem no jogo. É, os mecanoides não conseguem ir lá fora, né? Deixa eu liberar aqui no cronograma. Mecanoides. Os três aqui, ó. Trabalho. Não vou ir buscar, não. Tem que tomar cuidado. Tá na precipitação tóxica. Quebra. O negócio vai pro saco mais rápido ainda. Ué. Eu acho que tá fora da área de trabalho aqui, né? Mecanoides sem restrição. Oportunidade de enterro. Pô, eu ganho um bônus. Consigo fazer já aqui direto? Tem que enterrar, né? Ah, que se dane. Esse aqui já tá caveira, já. Congelado não estragará. Congelado, congelado, congelado. Congelado. Tem uma caveira aqui. Hum, o califa tá podre. Tá com telhado essa área aqui? Tá com telhado. Ele apodreceu. Ah, tá. O califa morreu de... Peraí, vamos construir um túmulo aqui pra ele. O califa morreu intoxicado. Ó, acúmulo tóxico. Aí apodrece. Deixa eu providenciar aqui. Um túmulo pra ele. Aqui na beirolinha. Ana constrói. Tem que ser rápido. Aí. Vamos ver se eu consigo. Peraí, deixa eu só liberar a Ana aqui pra sem... A Ana faz tudo, né? Eu sempre pego ela pra fazer tudo. Comissário e enterro da Gisele. Vai. Então vamos lá. Enterra a Gisele. E cadê o corpo? Será que eu descobri um glitch? Enterro mecânico comovente. Mais oito por seis dias. O túmulo tá vazio. Prioriza lá enterrar o califa e falar que ele tá podre. Ah. Pronto, tá enterrado. Deixa o menino aí. Eu fiz uma cerimônia pra Gisele, mas o corpo dela já tinha... Já foi, já, mano. Já desapareceu. Tá bom, ganhei mais oito. Perfeito. É tudo que eu precisava, pô. Diminuir o debuff de dez. Só que não dura pra sempre também esse debuff, né? Tô esquecendo esse detalhe aí. É, e a Ana tem que voltar aqui pro cronograma interno, né? Ela vai se lascar lá fora. Pegaram os fios do diabo, hein? Tarefa. Fazer olhos biônicos. Fazer sempre. Colocou a... Deu certo aqui a operação? Ó, já tá fazendo o olho biônico já. Anestesia... Ah, tá fazendo agora. Peguei no flagrante. Vai, Ana. Você não erra. Impossível você errar. Aí, perna biônica. Você tá maluco, mano? Essa colônia tá voando. Vamos lá. Doze de dezembro. Vamos ver se a gente termina o inverno inteiro nesse episódio. Tem mais três dias ainda. Eu tirei a restrição dos bichinhos, dos levantadores, mas eu tenho que tomar cuidado. O Fábio se curou da incapacidade de andar. Por enquanto ele ainda tá meio zoado do anestésico, né? Mas a velocidade de movimento dele já vai ser top, já. Eu posso fazer o estômago dos intoxicantes também, né? Mas o mais importante é isso aqui, ó. Produção incessante de componente. Acho que eu vou fazer até mais uma bancada. Faria mais uma aqui, ó. Por que ele não tá deixando eu colocar a bancada aqui? Não é porque eu não tenho o suficiente, tá? É... Não tem alguma coisa aqui que tá impedindo. Ah, é porque a cadeira tá no lugar onde vai funil. Entendi. Rapaz, esse cômodo tá sujo. Limpeza, menos 6.81. Beleza, menos 29.94. É demorado, viu, fazer aqui o... O olho, mas é bom que ele treina a fabricação. É um negócio demorado. E faz eles treinar bastante. Isso aqui é o quê? Aparado de escudo holográfico também, ó. Bastante coisa aqui pra ser fabricada. Pô, esse episódio tá gostosinho, tá gostosinho. 173. Comida, bastante comida. 84, refeição embalada. Oportunidade de enterro para... Makine. Ah, quando some, eu posso fazer uma homenagem. Entendi. Aí tem que ser um túmulo aberto, então? Não, peraí. Não é pra abrir o túmulo, não. Onde é que a Ana tá indo? O que ela foi fazer? Não, pô. Tá, aproveita esse túmulo aberto. Esses três não vão participar. Não tem problema. Ó o raio de sol bem no túmulo. Vamos ver se vai ser boa. É que os outros estão com muito frio, tá? Então por isso que eles não vêm aqui. Aí. Enterro bom. Mais cinco. Comba com o outro? Se não combar, eu me ferrei. Deixa eu ver aqui, ó. Bom funeral. Mais cinco. Funeral comovente. Mais oito. Putz. Putz, mano. É combado? Caramba. Ó os corpos sumindo, ó. Já. Esse corpo tem que sair daqui, ó. Tem que trazer ele pra cá. Pode permitir cadáver de animais aqui. Permite o podre. E aqui não pode permitir podre. Se eu permitir podre aqui. É, tá vendo? Tira o podre. E as porquinhas? Ainda não deu. Erupção solar. Eita. Essa é perigosa, hein? Essa é perigosa. O problema é esse aqui, ó. Vou perder toda a plantação. Vamos ver. 68, 67. Morreu tudo. Não dá tempo, tá? Trabalha na bancada tranquilona. Ih, rapaziada. Esqueci de um detalhe aqui, hein? Esses bichos aqui vão ficar com hipotermia? Será que eles guentam essa temperatura? Eu acho que eles não guentam, não. Pelo menos uma... Putz, tá muito frio. Tá menos 53. Eu tenho o quanto de madeira ainda? 300. Vai dar ruim isso aqui, mano. Pelo menos três. Fogueirinha. Cronogama. Ana e Fábio. São os... Prioriza. Prioriza. Será que dá tempo? E depois a Ana já faz a outra fogueira. Eita, pão, o aglomerado. Mais um. Quanto? Ei! Seis mil e quinhentos e sessenta e três. O que veio pra nós? Mostra. Se mostre. A potência. O que veio aqui pra nós? Espera aí. Deixa eu visualizar aqui. Tá, ok. Experidor de fumaça. Tranquilo. Tranquilo. Tá em casa, pô. Tá em casa. Aqui é tudo nosso. Tá tranquilo. Tá de boa. Só manter do jeito que tá. Vamos ver se os porquinhos vão aguentar aqui agora. Menos quarenta e nove. Isso aqui não vai chegar até menos cinco nem ferrando. Deixa eu parar de dar combustível pra cá. Eita. Ativou os farol de descida. O que aconteceu? E agora eles vão vir pra cima, né? Não, só ficar ativado mesmo. Minigun. Estão vagando, ó. Pô, se a gente mirar os canhão ali no meio, ali dá pra fazer um estrago, viu? Porque eles vão ficar tudo juntinho aqui, ó. Dá pra fazer um estrago, ó. Missão disponível. Experidor de fumaça. Navar se junta. Não dá pra ver o que a Navar tem. Açougueiro de 21 anos. Então ele tem culinária alta. Mecanoides montaram um acampamento. Ah, não. Não, aí vai ficar o espelidor de fumaça lá do lado de fora, ó lá. Não. Tchau. Bom, galera, é isso. Temos aí muita coisa pra fazer pela base, pelo mapa fora. Finalizar esse outro de óbito por aqui. Peraí. Menos 15. Eita, pomba hipotermia séria. Tá, mas séria não é extrema. Parece que tá esquentando a sala, ó. Tem que chegar até menos 5. É, acho que vai chegar. Ó, tomando dano aqui, ó. Casco direito. Casco traseiro. Ó, esse aqui também. Tomou dano. Perdeu o casco já também, ó. Mas tá bom. Temperatura bateu aqui, ó. Mais ou menos, né? Se esse bicho parar de entrar aqui. Ah, ele veio tirar o corpo agora. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tem um pouquinho de mecanoide aí na tela aí pra gente resolver. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio.